Esse parente de João Gabriel, que não quis ser identificado, gravou com exclusividade com a equipe da Record TV. O homem conta que João era um jovem bom, mas tinha problemas por causa do vício em drogas. Uma pessoa amorosa, honesta, amoroso com o pai, com a mãe, com os irmãos. Nunca furtou nada em casa com drogas, pelo contrário, sempre trabalhou. João Gabriel já havia sido preso depois de surtar e roubar um carro. Chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação, mas fugiu. João Gabriel de Souza Freitas tinha 25 anos e morreu na madrugada de domingo. A causa da morte ainda não foi divulgada. A suspeita é que o rapaz tenha tido uma overdose por causa do consumo exagerado de bebidas alcoólicas e drogas. Câmeras do circuito de segurança desse poço de combustível, no setor Pedro Ludovico, registraram um momento que três homens tiram João Gabriel do porta-malas de um carro. O rapaz, que parece estar desacordado, é arrastado pelos braços. Os homens permanecem no local e, de longe, parecem conversar, mas em nenhum momento pedem socorro. Depois de mais de uma hora, eles vão embora. A vítima é deixada no chão do posto de combustível. Quando os bombeiros foram acionados, João Gabriel já estava morto. As investigações apontam que João Gabriel, antes de ser deixado no posto, estaria em uma distribuidora de bebidas, aqui mesmo, no setor Pedro Ludovico. Ele bebia e usava drogas com algumas pessoas. Mas os familiares dizem que não conhecem nenhum dos homens que aparecem nas imagens do circuito de segurança do posto. Para a polícia, o dono da distribuidora disse que João Gabriel teria sido agredido por algumas pessoas que estavam na distribuidora, porque ele teria chegado ao local com uma moto supostamente roubada. E que os homens que aparecem nas imagens do posto teriam socorrido a vítima. Mas segundo o delegado que cuida do caso, o laudo médico apontou que os ferimentos encontrados no corpo do jovem não seriam suficientes para causar a morte de João Gabriel. O laudo preliminar constata pequenos traumas e escoriações, incompatíveis com a causa-morte. A polícia já identificou quem são os homens que aparecem nas imagens. Eles chegaram a dizer que levaram João Gabriel para o Hugo, mas o atendimento foi negado. Em nota, o Hospital de Urgências de Goiânia disse que não consta nenhum registro de busca por atendimento sobre esse caso. Se ficar provado que os homens que aparecem nas imagens contribuíram de alguma forma para a morte do rapaz, eles podem responder criminalmente. O recado que eu deixo é que todo tanto que a gente ficar atento com o filho, com o parente da gente, é pouco. Porque o João Gabriel não foi falta de nós ficar atentos, dar conselho de orientar, mas por mais que a gente esforce, lá fora ele vai ter contato com outras pessoas, que talvez vai ludibriar ele, vai fazer ele esquecer tudo que a gente ensinou de bom para ele.